Tem 36, ou melhor, tem 34 e o Lauro 36. César Gaúcho. Anderson se atrapalhou e perdeu pro Ivo. Aí o Ivo encarou o Anderson. Ivo fica no chão. Mandou seguir o árbitro Frederico Moreira. Acompanha. A jogada é com ele, nas costas do Anderson. Aí o Zezinho fica no chão. Zezinho balta pro jogador. Zezinho balta pro jogador. A jogada é com ele, nas costas. Roozinho balta pro jogador. Tchau. 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 Tchau.